E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Nós estamos aqui na casa do Matheus Augusto, dá um joinha aí ó Ei neném, é o filhinho do Matheus e olha o aquarinho dele aqui, né? Ele vai colocar uns peixinhos que foram reproduzidos na minha casa, só tem um lábio Já foi feita a aclimatação dos peixes, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pôr os peixes sem a água, né? Sem a água Você vai pôr só os peixes, aí que tá o problema Calma, você tem alguma redinha aí? Tenho ali embaixo Ah, então vamos lá, você vai pegar uma redinha e vai pôr só os peixes que eles vão pôr aclimatados aqui Aí, muito bem Aí ele põe uma redinha assim, né? Isso, muita calma nessa hora O cara vive sob impressão e pra colocar o peixinho Não, você vai pôr a redinha dentro do saquinho e pegar os peixes É Não, mas você vai fazer agora Quem não tá reclamando que os peixes dele morrem E agora eles não vão morrer mais Aí, Matheus, 10 a 0 pros peixes Isso Aí, pode sentar no trabalho Aí, esses peixinhos estão reproduzidos na minha casa, galera Deram um orgulho pra mim Tá chique Papai, quer pão? É, é Quer soltar um, filho? Não vai ver que ele é a cabine Tá ligado aí Bom dia Muito bem Papai, jogou aqui em mim Nossa, cara, você tá ficando bom nisso, hein? É, né? Então, você tem uma paciência É, você tem uma paciência Né, Nicole também, né, Nicole? É, Nicole? E aí, Nicole? Dá um tchauzinho aqui pra câmera, Nicole Não? É, é, eu vi Ela gosta de aparecer no mês Só um filhotinho, cara Que eu tô mandando pra você também Pessoal, vai dando joinha no vídeo aí E aí, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se pra fortalecer o canal E fazer a gente sempre trazer conteúdos mostrando o aquário da galera Eu vou, mãe, papai, não vai só pôr no todos aí, não Papai, deixa, ó Papai, deixa as pôr no último, certo? E aí, muito bem Eu quero pão pequenininho Eu quero pão grandão Pão grandão Ah, você estava aqui Eu estava arrumando cerveja Você estava no mapadãozinho Leibiche filé, olha Um todo colorido Então, cara, esses aí vão dar Ó Vamos criar proteão, não vão, Antônio? Vão, já estou mandando umas fêmeas grávidas E em breve você vai ter um monte de leibiche aí também, cara Eu sou fã de leibiche, cara Ah, eu também, cara Hum, jogou mais água e pica, pai E aí, agora chegou a hora do grandão O grandão fica lá, eu quero ter gordinho, até o barrigo Vou pegar devagarzinho Esse era o último É o seu Aí, como é o nome dela? Nicole Aí, Nicole, ó Esse é o peixinho da Nicole Nicole vai soltar ele Aí, ó Eu quero ver agora Pera aí, Nicole Vai pegar um banquinho pra você Você já vai soltar seu peixinho, tá? Não precisa pular não, que é lá, ó Você vai soltar ali Tá? Aí, olha só o platizinho reproduzido em casa Aí, Nicole, vira devagarzinho Ela vai sair Olha lá Aí, Nicole Muito bem Esse é o peixinho da Nicole Bom, esse aquário aqui, ele tem uns 120 litros Quantos litros ele tem, você sabe? Isso, 120 120 litros, ó Tá com um sistema de filtragem aqui, ó Um canister Allianz Muito bom, de 800 litros hora Já tem até o review dele no canal Né? E você quer deixar algum recado pra alguém aqui? Olha a esposa do nosso amigo Qual que é a nome da senhora? Valerica Ah, muito bem, Valerica Você quer deixar um recado pra galera que acompanha o nosso canal? Uai, então Eu peço, assim, pro pessoal que gosta do mundo do aquarismo, né? Que crie ele, assim, com amor Igual a gente cria nossas crianças, né? É isso mesmo Com carinho, né? E toda dedicação Muito bem Aí, cara Ó, pessoal Com esse recado importante Eu encerro o vídeo Muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa Se você não for inscrito em nosso canal Inscreva-se Dá um joinha aí Compartilha esse vídeo Que quem sabe a gente vai aí na sua casa Levar os peixinhos nossos também Tá certo, galera? Um abraço pra vocês Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Obrigado, cara Aí, ó Eê, Nenê Dá um tchauzinho, Nenê Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Que isso é dolar de vez Ah, mostra o tronco Mostra os troncos também Aí, ó Esses são os troncos também Que a gente Trabalha eles na minha casa E fornece pros nossos amigos aqui E o musgo De java também Aí, ó Muito bem Aí, galera Bora Filha... E aí